Os policiais militares receberam informação de uma empresa de rastreamento que a Saveiro Roubada estava de posse de um rastreador. Foi a partir daí que um acompanhamento tático se iniciou-se na Zona Norte da capital. Exatamente nas proximidades da estação do Nova Natal, o indivíduo acabou sendo preso em flagrante de posse do veículo roubado, além de baterias de veículos. Isso porque depois que roubou o veículo, a dupla realizou uma série de assaltos na região. Um conseguiu escapar, mas outro acabou sendo preso de posse do carro e de uma arma de fogo. O senhor que é o proprietário do carro, como é que foi a ação desses criminosos? Rapaz, eu não estava presente porque eu estava atendendo que é uma unidade de saúde e vizinho tem uns meninozinhos que operam com lava jato. E um desses rapazes teve uma infelicidade, quando estava lavando, eles chegaram, fizeram abordagem, armadas e levaram o carro. Isso foi na Zona Norte? Na Zona Norte, em Solidade 1. Graças ao trabalho da PM, o rastreamento também foi fundamental? Não, a parceria aí é infalível. Muito rápido. Eu pensei que fosse propaganda enganosa, mas não, muito eficiente. Como é que foi aí, Boi, essa parada? Não, nada declarado. Na primeira vez? Sei não. Abordou a vítima, roubou o carro. E o outro compasso? Pode ir, pode ir, pode ir. Você acha que dá certo roubar na área do pessoal do 16º Batalhão e 4º? Segundo vale a pena?